Fala galera, eu sou o Kuna Tsukia e hoje vamos dar continuidade aqui em control Vamos direto para o objetivo sem enrolação Pelo menos vamos tentar né Cadê os ruídos loucos lá embaixo Ih, é ruído não Ah é sim, tem ruído E tem um inimigo lá Matei? Se eu tivesse errado Por que eu estou perdendo tempo Fretando os bichos lá embaixo Eles estão tretando lá com aquela bola de bola louca lá Tem nada por aqui Só tem a descida Aparecida para a morte Onde eu vou estar agora? Nada escondido Desculpe Desculpe Eu comento Tem que apertar o botão aqui, mas eu não vou apertar ainda Tá, que susto, eu disse que ia dar ser bicho O corpo do bichinho que eu acabei de matar desaparecendo Quero só terminar de explorar aqui A gente de apertar o botão ali Essa aqui é as plataformas que estavam indo de um lado pro outro Numa parte ali Ah, eu ia pegar carona se o negócio fosse mexer Ah não, você não Pô, eu podia ter pego o poder de De pegar os bichinhos leve Porra, são dois? Ah, não vem pra carona, vem pra carona Vai lá, distrai eles pra mim, vai Fiquei com medo de matar meu aliado Fiquei com medo de atravessar e pegar na reala Ah, vai ficar dando respawn direto? Ah, o bicho tá aqui na sala me inspirando, olha que safado Ah, o elevador chegou Eu posso ir embora E deixar ele sair Cara, o bicho tá aqui do lado Não pode deixar ele subir aqui, senão vai ficar encurralado Isso aí fica por aí mesmo Não pode deixar ele subir aqui, senão vai ficar encurralado Bicho, cara, tá aqui, tá aqui? O bicho tá aqui, né? Apesar esse é umертвfucesso Onde é que eu sei? Eu posso ficar alcaldes gafios Eu posso ir embora Eu posso chegar na minha cabeça oi ele teleportou a mim Cara, ela tirou a pedra sozinho. Não explodirou, né? Cara, os bichos estão muito revoltados. Ó, o bicho aqui do meu lado. Olha, ele explodiu, né? Explodiu não. Merda de galão, mano. Esse é um breco subir um pouquinho no herdeiro, nossa. O que é que é que não? Não, não é mesmo. Também. Merda. Ah, vai ficar de sacanagem? Ué? Quem caminha aqui pra trás eu não sabia. O bicho tava vindo pra me pegar por trás aqui, eu não tava nem vendo. Por pouco você não morreu, hein? Morre no próximo. Impulso ritual. E acabou a treta. Eu não peguei o levadorzinho, matei todo mundo. Então eu matei todo mundo. Agora eu matei todo mundo. Vou pegar todos os recursos, só poder melhorar a minha arma. Minha última arma que eu não melhorei, a do giro. Tem nada pra cima. Não tá vermelha, minha mira. O negócio explode. Minha mira não ficou vermelha não. Não tá vermelha, não tá vermelha não. Olha que mal feito, meu irmão. Olha que mal feito, meu irmão. Meu boneco, pra ir pra lá, demora um ano. Eu tô na plataforma, não era pra fazer isso. Caraca. Não era pra ser desse jeito. Se eu voar, dá ruim. Não dá pra pular. Nem voar. Não dá pra pular. Não dá pra pular. A parte azul Estou no final do game mesmo Área INEXPLORADA Vai dar muito ruim Há algo lá atrás Você vê? Não Só estou vendo a luz Eu e minha mania de explorar, estou olhando tudo Queria ir para os cantos, mas deixa eu... Peguei o caminho aqui do game Opa, tem lugar para salvar aqui Eu acho Ou não Peguei Ou não Onde eu salvo aqui? O boss É o bichinho Abre uma coca Árbores Abre uma coca Opa, o bichinho É o bichinho Oh O boss é o fascinante Eu imaginei que ele tivesse alguma coisa bem na história Tô com medo de andar e cortar a história, a fala. Ou será que é o tempo certinho? Sim. Você me esqueceu? Você tem um risco em sua casa? Sim. Agora, agora, agora. Tô com uma perda. Você é muito bom. Ah, ele vai me dar um negócio que eu vou conseguir passar pelo labirinto É que agora eu fiquei curioso de continuar seguindo esse caminho aqui Eu posso simplesmente teleportar, né? Sair daqui, mas... Eu vou andando pra lá pra sempre Ou eu não estou saindo do lugar Não, saindo do lugar eu tô Porra, de lugar é esse, mano Crachou Crachou Então, galera, como vocês puderam ver aí O jogo, ele cracha se eu for pra lá Quer dizer, eu não sei se cracha sempre, né? Só fiz uma tentativa, mas... Como eu vi que não tem nada e vou perder tempo andando até lá Eu não vou fazer isso de novo E eu tava pensando em voltar meu game aqui andando Mas é mais fácil teleportar, né? Três pontos de habilidade Mais energia, óbvio Sobrou um pontinho Um pontinho Eu não sei se eu ainda vou conseguir usar assim um pontinho pra alguma coisa Deixa ele guardado aí Deslocamento rápido Não repare se meu dente tiver alguma coisinha branca É coco, tá? É... Comi um bombonzinho de coco aqui E... Pode ser que o meu dente esteja pujo Atravesso o labirinto Ah, boa Virei o altoral e vai vir com tudo, né? É... E... Vamos ver... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, ia pegar posse dele, como é que a gente explugiu? A gente viu que é de bobeira. Ah, acabou a musiquinha. Isso foi incrível. Projetor. A expedição para o Slidescape 36. O que o Darlene trouxe de volta, mudou tudo. Agora eu tenho que ficar esperto, porque eu já perdi 15 minutos do vídeo antes, né? Quando o jogo crashou. Pesquisa dimensional. Ii me manchou nao. Já se eu planejou no do disco. Pesquisa de fundo. Já se eu não parede. Pesquisa ao lado. Já se eu estou aqui. Para saber o esquisação do lançamento foi como é que tudo começou. Как o que começou antes é que se vol Pixisca. Pesquisa de fundo, se beginne aqui. Você, eu, Dilan. vamos lá vamos lá vamos lá e força de filhaço a atua nível 3 mano toma vergonha energia ganha em frente da cabeça de 18% energia ganha em frente da cabeça 36% 3, nível 3, nível 3, nível 3, nível 3, nível, opa eu não tiro na cabeça, isso aqui é bom é bom missões já conclui uma aqui que eu nem peguei a recompensa tá, de alguma forma o moleco não mostrou que pegou em algum lugar não fez animação dela botando a mão no chão e tudo mais nível 2, nível 2 pego e abandono, pego e abandono material comum, material serve mod pessoal nível 4, pode ser também mas ambos são, setor de contenção ou setor de manutenção não tem uma outra no setor de manutenção então vou pegar a de manutenção também vou completar uma, vou completar outra também bom, como no final do game eu vou gastar esse um pointinho aqui vai servir de alguma coisa? provavelmente não, porque eu só tenho a opção aqui de pegar a posse do bichinho por mais tempo 5% só e a outra é para dar um 10% de dano a mais no corpo a corpo sendo que eu nem uso corpo a corpo eu usei uma vezinha ali agora ali atrás mas um tempinho atrás eu usei mas não é que eu fico usando direto vai deixar assim um pontinho vai que consigo mais habilidades e mais pontos e eu posso botar em outra habilidade gente, eu estou com medo do o vídeo ficar muito grande então eu vou encerrar o vídeo por aqui porque o jogo já crashou antes pode ser que daqui em diante fique um tempo maior ainda porque pode ter alguma ação, alguma coisa que leve mais tempo eu vou encerrar ele por aqui e no próximo vídeo a gente vai dar continuidade daqui em diante então é isso, obrigado por assistirem e até o próximo vídeo valeu